Fala galera, beleza? Eu sou o Adsonho, sejam bem-vindos a mais de futebol aqui do canal E bum galera, deixa eu fazer aqui, eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de hoje com o meu irmão Fala galera, tranquilo, bem-vindos ao meu primeiro vídeo É, meu irmão também tá gravando então, isso aí é muito bom Mas a gente tá tentando gravar a parte do tempo Tem arena atrás Hum? Tem arena atrás Tipo, a gente tá tentando gravar... Acho que é mesmo, meu irmão A gente tá tentando, assim, tentar gravar eu e ele juntos há bastante tempo Mas pra você não tava dando Mas um dia as crianças, quando ele ganhar o celular novo dele Vai dar então, tipo assim, ele vai fazer bastante mais vídeos no canal dele E tanto quanto... É cheio de ferro Meu Deus Tanto quanto eu também vou fazer mais vídeos no meu canal junto com o meu irmão Porque, tipo assim, eu não tô fazendo muitos vídeos aqui no canal Mas também tem um bom motivo Um é que eu não sei o que fazer E o outro é que também, né O barulho Que tem aqui em casa, não deixa eu gravar também, não Então, tipo assim Aqui tem uma... Se o canal ficar meio que sem vídeo Vocês já vão saber porquê Hum... Que foi? Oi, aqui Gabriel, tá tão calado Fala alguma coisa pra teus inscritos Ah, mano, não vai demorar pra teus inscritos que é o quê? Não vai nada Vou deixar o link do teu vídeo na descrição Ah, mas você se inscritos, se inscritos já me conhece É, né, mas não Seu canal Também aí Avisando o meu irmão vai estar na descrição E também vai ter vídeo de agário Vai ter um outro indígena É, tipo assim, vai ser mais ou menos assim O meu canal e o canal dele Antes você só viu a minha visão Agora vocês vão ver a minha visão e a visão do meu irmão É, e se vocês quiserem que a gente faça Tipo Dez episódios pra a gente ficar todo armado Aí depois a gente ter um PVP No ano a gente spawnou Aí a gente vai se separar A gente ter um PVP onde a gente spawnou Beleza, não spawn É, mas só se vocês quiserem É, os dois quiserem, né É Porque, mano, assim O vídeo, o meu vídeo Vai ficar na massa dos 10 minutos Do meu irmão também Por quê? Porque meu irmão começou agora no YouTube Ele não tava com a parceria com a Federalite Work Eu já tô com a parceria com a Federalite Work Se eu não me engano, há um a 12 meses É Então, tipo assim Eu posso gravar o vídeo com mais de 20 15 minutos Até de uma hora O vídeo eu posso gravar Então É bom Mas, tipo assim Ele não tá em parceria com a Federalite Work ainda É, mas eu vou É, você vai Porque, tipo assim Uma coisa que eu demorei um mês pra fazer no meu canal Fiz em um Em um minuto, não sei Não, que merda Já tô com f... Não, sério Eu vou tirar do hard Tá no hard Eu não tô gostando Eu vou pegar aqui Minha f... Eu não tava descendo muito rápido Mano, engraçado que Eu já recebi 428 mensagens do TQ Também, né? Quase ser de... Não, mais de 400 Por causa dos seguidores Aí eu tô... Mas eu tô usando o celular da minha mãe Quando for ser o dia das crianças Que eu vou ganhar moçada lá Aí... Aí eu vou fazer mais vídeo Aí eu vou poder usar moçada quando quiser É, né? Mas também a gente só vai poder gravar quando tiver desocupado Isso aí é uma coisa bem chata E também quando eu dormir Pra não fazer zoada Quando você... Quando esse cachorro Parar de fazer barulho É, né? Isso aí seria bom Mano, e bom que a gente tá sendo Nenhuma de mesa Eu acho que é assim que se fala Nenhuma de quê? Mesa 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 Gabriel Socorro Gabriel Socorro Gabriel Socorro Gabriel Socorro Nossa, 15% 15% de quê? No celular Eita da manhã Ó, cara, sério, louco Eu tô escritando aqui o celular Ó, louco Pô, os caras aí, doido Mano, sério Vou tá... Cala a boca Esse cachorro chato E eu grito assim Cala a boca Desgraça Eu consegui calipor com um drop Que não... Que não é fácil Mano, botei meu crush em teu Pra assar, mano Que burrice Mano, botei minha crush em teu Pra assar Mano, que merda Acabei de fazer Meu Deus Mano, sério Mano Botei meu crush em teu Pra assar Pra botar madeira Mano Que merda Acabei de fazer aqui Vou pegar aqui essa carne Vou começar a minerar aqui Mano, eu preciso de comida Aqui, ali Um casembol pra minerar Mano, eu tô com o nariz estupido Que negócio chato Que bom Ô, brix Cadê tu? Tô aqui no meu de mesa Tô lá em cima Tipo, o bom de um de uma de mesa É que Se a gente quiser fazer Nossas esquemais Para a frente Mais pra frente Claro É, a gente pode fazer Mano, meu também tem 15% O vídeo não vai poder ficar muito longo também Deu cinco minutos agora Cinco minutos Mano, pior que eu me esqueci de ativar O negócio de ver o tempo Aí eu vou ficar vendo pelo tempo Pelo tempo Aí a gente começou a gravar O mesmo instante Eu vou ficar vendo pelo tempo Quase o mesmo instante O tempo foi primeiro Foi um segundo a mais, né? É, foi um segundo a mais Porque Deixa eu ver aí Mano, me esqueci de ativar Ah, tá Me esqueci de ativar Seu burinho Não, eu sou burinho não Eu vou errar você Eu tô com a mão O teu vai ser um segundo a mais Que merda, né? Maior diferença do mundo Um segundo a mais Que merda, mano Tá lagando demais Quer carne? Quer carne? Quero não Quer carne? Não, desgraça Pegar o ferro aqui Pai, o peço pegou Não, foi tudo Eu peguei Vou botar aqui, ó Não, crafiteu Mano, que merda Mano, pega aí Bicho piruleta Pega a armadeira Eu não Você não manda em mim Vai logo Você não manda em mim Entrega a minha mão Você pega minhas carnes Seu merda Devolva Não foi assim? Tomei Não ligo bem Eu tô pra minha mãe Pega Vou pegar uns Clebrings Poxa, que burra Pega uma zaria vermelha Ali Para a desgraça Se querer Pá 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 Para Batendo no cara O capa de fé Você é louco A ostentação No começo É clena Bem que tu disse Pá 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 Que viagem Os caras aqui Mano, uma zoeira E a gente tá gravando Na 0.15.0 A gente tá jogando Melhor dizendo E tipo A gente tá gravando sim Se você tiver Você pode também participar Se você botar o seu nick E dar o Xbox Live Na descrição do vídeo Tipo assim O meu é Anderson Games 68 Parece Agora só vai Que ficou De dropar Meu Deus do céu Mano, que mera Tá lagando demais Isso aqui Não é não Não Só o meu Deu Dragon City Dragon City Olha só que jogo É De instala Um show mera Pera ela Já volto Vou deixar o vídeo Pela aqui Deixa o like Compartir nas redes sociais Que eu vou esquecer Com o meu canal Continua com o que eu saindo Mais e mais Então é isso Um grande mais Para todos vocês E tchau Tchau